Alegria e a dor, o sentimento não para, pois todo o Vasco... Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! É, meus amigos, depois dessa eliminação aí grotesca, bizarra do Vasco na Copa do Brasil pra Juazeirense, começa a caça às bruxas dentro do Vasco, né? E um jogador já está de saída do Vasco, vamos falar desse jogador. Também vamos falar aqui do que disse o Carlos Brasil em busca de 4x5 reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais agora pra vocês, mas já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos Vasco! Bom, pessoal, após essa eliminação pífia ontem, né, para Juazeirense, até agora estou tentando me recuperar dessa eliminação, cara. Foi ridículo! Nem consegui postar vídeo aqui no nosso canal porque eu fiquei muito puto com esse time do Vasco. Porque senão, cara, eu ia sair xingando aqui a mãe de todos esses jogadores aí que não tem nada a ver com nada, né, cara? Mas, infelizmente, o Vasco voltando a ser o Vasco que a gente sempre conhece. O Vasco aí do Roberto Monteiro, o Vasco aí do seu Alexandre Capello, do Jorge Salgado, o Vasco de quem é contra a SAF, esse aí é o Vasco, cara, esse é o Vasco do século XXI, o poderoso Vasco da gama, é essa porcaria aí que a gente viu ontem no jogo da Copa do Brasil, essa eliminação ridícula do Vasco pro penúltimo colocado dos times que estão brigando pra não cair no Campeonato Baiano. É ridículo, cara. Chega a dar nojo de ver a cara desses jogadores malditos que vestem a camisa do Vasco. E sem falar do Zé Ricardo, né, cara, não tem nem o que falar do Zé Ricardo. Se eu fosse ele, marcava uma coletiva de imprensa e aposentava do futebol, falando eu não tenho capacidade de ser técnico de futebol, ele deveria fazer isso. Teve um técnico aí, até muito famoso aí, jogador Van Basten, que tentou ser treinador, ele fez isso na sua carreira, é só você procurar aí no Google, ele mesmo admitiu que era um treinador ruim e largou o futebol. Eu acho que o Zé Ricardo deveria seguir esse belíssimo exemplo e sumir do futebol, e sumir principalmente do Vasco, um técnico que entra pra se defender contra a Juazeirense. Não tem que estar no comando do Vasco. Ainda eu tenho que ficar ouvindo essa porcaria de Carlos Brasil, que é um inexperiente, incapaz de ser diretor do Vasco, dizer que ainda é muito cedo, que o Vasco tem um planejamento ao longo prazo e que não concorda com essa política de demitir treinador com poucos jogos, né, cara. O Zé Ricardo não é treinador de futebol, ele não conseguiu resultado nenhum expressivo na sua carreira, a não ser levar o Vasco pra pré-libertadores em 2017. Somente isso que ele fez aí na sua carreira. Se fosse pra ficar desse jeito que o Vasco tá hoje, era melhor ter mantido o Diniz, que já conhecia boa parte desse elenco do Vasco aí, cara. Na minha opinião é muito mais treinador do que o Zé Ricardo. Desde que o Vasco contratou ele, eu sempre falei aqui no canal, não me agrada esse nome, não consigo gostar do Zé Ricardo, porque não vejo futuro num treinador desse, cara. Ele não deu certo no Fortaleza, não deu certo no Botafogo, não deu certo no Internacional, muito menos. Agora no Vasco, pela segunda vez, ele não vai dar certo, porque mesmo com um time limitadíssimo, ele também não consegue se ajudar, não consegue achar novas maneiras de fazer o Vasco jogar mais bola, cara. Por mais que tenha um elenco ruim, tem sim, tem um time fraco, mas o Vasco, em hipótese alguma, com qualquer jogador no elenco, não pode entrar pra se defender contra a Juazeirense, como o Vasco fez ontem. E por isso mereceu sim essa eliminação vexatória, mais um vexame histórico na história do Vasco, né? Lamentável, vai pra conta aí, principalmente do Zé Ricardo, e claro, da diretoria que deu o aval pra ele, juntamente com o Caso Brasil, contratar essas porcarias que estão jogando hoje com a camisa do Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desse momento ridículo, mais um momento ridículo na história do Vasco. O Vasco aí precisando, gente dessa SAF, cara. Precisa vir logo essa SAF pra salvar a vida do Vasco. Ninguém é capaz de salvar o Vasco, a não ser que o Vasco seja vendido pra esses investidores aí, ou pra qualquer outro investidor, pra qualquer outra empresa que queira comprar a SAF do Vasco e queira injetar grana, assim como os norte-americanos estão querendo fazer, né, cara? Como a gente falou aqui no nosso canal, eles estão aí pra vir a semana que vem aqui no Brasil, conhecer o clube e, com certeza, vale sempre o apoio do torcedor vascaíno, porque a gente não quer mais passar por essas humilhações que a gente está vendo isso. E vou repetir mais uma vez, quem é contra a SAF é contra o Vasco, é a favor dessa merda que está hoje o nosso clube. Bom, pessoal, aí a batata assou lá no Vasco, não pra quem a gente queria, mas pra um jogador que não tem nada a ver com a situação do Vasco atual, né, cara? O jogador que pouco entrou dentro de campo, né? Luiz Cangá é um dos primeiros jogadores aí da famosa barca do Vasco, né? O jogador que veio contratado aí com um contrato de três meses está fora do Vasco. Caso o Brasil teria demitido o jogador, apesar de surgir informações que ele estaria já negociando com outro clube brasileiro que pediu pra deixar o Vasco, isso é mentira. O jogador gostaria de ter tido mais oportunidades e o dirigente do Vasco e o Zé Ricardo não gostariam mais de contar com ele nosso clube e mandaram o cara praticamente embora do Vasco, né? Sem dar sequência de ritmo de jogo pro jogador mostrar o seu valor. Luiz Cangá, pelo jogo que ele fez, né? Foi lá no Campeonato Carioca, até esqueci o adversário. Ele mostrou ter uma boa técnica, mostrou ter um bom passe e um bom lançamento, coisa que os zagueiros hoje do Vasco não têm, né, cara? Eu acho que se fosse ele bater no pênalti no lugar do Anderson Conceição, ele teria feito, com certeza, porque lá no Equador ele batia falta, ele batia pênalti, era o capitão do time dele. Eu acho que alguma qualidade o jogador tinha pra mostrar mais no Vasco e a porta foi praticamente fechada na cara do atleta, né? Um jogador com passagens aí também pela seleção do Equador. É um descaso realmente com esse atleta. Eu acho que o Zé Ricardo errou e errou feio em não ter dado oportunidade para o Luiz Cangá e torço pra que ele continue aqui no futebol brasileiro e que dê muito certo no próximo time dele, porque o cara não teve nada a ver com esse péssimo momento que o Vasco vem passando. E sim, outros jogadores fraquíssimos que o seu Carlos Brasil contratou, como o Edmar, como aí Isaac, que também, apesar de não ter entrado muito, mas entrou mais do que o Luiz Cangá e pouco mostrou. Também aí jogadores ridículos, como esse lateral direito, o Everton, horroroso, cara, horroroso, horroroso. Getúlio foi péssimo nos jogos que ele vem entrando aí, só jogou bem naquele jogo que o Vasco deu do Madureiro de 4x2 e só. Mais nada, esses jogadores aí são horrorosos. Tem vários outros nomes que poderiam sim se encaixar nessa barca aí do Vasco, só que o Vasco, claro, não vai fazer isso, né? Mas eu acho que poderia, assim, dispensar o Edmar, porque é um péssimo lateral. O lateral direito, o Everton, devolve lá pro Red Bull Bragantino. Nem sei se ele veio em definitivo pro Vasco, mas se não tiver vindo, devolve esses caras, mano. Não jogam absolutamente nada e o Vasco tem que ir atrás de reforços. O Carlos Brasil, ontem, após essa eliminação, falou que o Vasco busca de 4x5 reforços aí pra Série B do Campeonato Brasileiro. E pro início da Série B, já devemos ter já esses reforços contratados, né? A Série B começa o mês que vem já, pessoal. O Vasco ainda tem a disputa aí das semifinais do Campeonato Carioca. Obviamente deverá ser eliminado aí, talvez pelo Fluminense ou pela Mulambada, né? Porque se o Vasco tá em terceiro lugar, vai enfrentar o Flamengo. E se ficar em quarto lugar, vai enfrentar o Fluminense, que é o primeiro colocado e já campeão da Taça Guanabara. E a prioridade do Vasco hoje seria a contratação de pontas, né? Jogadores de lá de campo. A gente que já falou bastante do João Diogo, que hoje seria o nome mais avançado pra fechar com o Vasco, jogador que pertence aí a Caldense. Deverá vir, quem sabe, por empréstimo ou até mesmo de graça pro Vasco. E também as posições aí de zagueiro, também lateral direito e possivelmente um meio campista, né, cara? O Vasco ainda conta com a possível recuperação ainda do Sarrafiore pra essa temporada. Vale sempre lembrar que o meio argentino ainda está no elenco do Vasco. Talvez o Vasco também, em caso de não conseguir contratar pontas, o Vasco vem encontrando muitas dificuldades no mercado. vai ter que recorrer à base. Tanto que já subiu o Vinícius novamente, né? Se você entrar lá no site do Vasco, na parte de elenco, o Vinícius já está no elenco novamente. O profissional do Vasco pode ser com o Zé Ricardo. Utilize ele ainda nesses próximos jogos, né? O jogador que não deu certo nos profissionais do Vasco. Voltou pra base. Jogou até razoável na base, né? Nessa copinha. Mas não é jogador pra ser titular do Vasco, na minha opinião. Não é jogador pra estar no elenco do Vasco. Deveria ser emprestado pra pegar mais rodagem. Infelizmente, esse é o cenário do Vasco. Jogadores aí que o Vasco tenta contratar, recusam o nosso clube pra fechar com times de menores de expressão aqui no Brasil, mas que conseguem pagar em dia, que conseguem honrar com seus compromissos. E com certeza, o Vasco não é prioridade de muitos jogadores. A gente viu no início da temporada, aqui no nosso canal, a gente falou diariamente de inúmeros jogadores, principalmente jogadores sul-americanos. O Vasco não conseguiu fechar com nenhum desses jogadores. Todos esses jogadores, recalde, entre vários outros nomes que viriam pra ser titulares do Vasco. O Vasco não teve força pra agir no mercado e conseguir fechar essas contratações. E não vai ser agora que vai conseguir trazer reforço de peso, a menos, a menos que seja aprovada a SAF por esses beneméritos e conselheiros aí do Vasco. E a gente nem sabe quando que vai acontecer essa votação. Deixa aí nos comentários quais as posições que você acha um carentes aí no elenco do Vasco. E também, voltando lá na barca, eu botaria o Bruno Nazário porque é um jogador horroroso. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vai esse canal a todos e é nóis!